Eu sou Lorena Cristina, meu nome é Lorena Cristina, meu nome é Mendes Vicente e minha filha se chama Luz Marina Mendes Prates. Minha filha tem os dois nomes das nossas mães, da minha mãe e da mãe do meu marido. Meu trabalho eu chamo de serviço. Procuro entregar ele na mão de Deus, porque sou um instrumento, sou apenas um instrumento, e sou apenas uma guia de minha filha, não sou dona do meu corpo. Então, a educação que eu prefiro chamar de educação libertária é a educação que eu estou sempre em busca de fazer com a minha filha. E com as crianças que chegam em meu caminho. Música 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 Nessa educação. Lá em Florianópolis, eu tenho umas amigas que nós trabalhamos com nossas crianças, nossos filhos. Nós pesamos, fazemos duplas mães e cada dia é na casa de uma mãe diferente e cuidamos de crianças e nossos filhos, que ao total são sete, até nove crianças. E dentro dessa pesquisa, né, das crianças, nós estamos também numa pesquisa íntima nossa, né, das mães. Então, sempre, em cada encontro, nós conversamos como foi o dia, como as crianças se relacionavam, como nós nos relacionamos com elas e elas conosco. E vamos encontrando, assim, o melhor jeito de respeitar a individualidade deles, a melhor maneira, assim, de estar agindo com eles, né, e ensinando, né, com exemplos, né, como agindo, né, como receber o mundo. Porque a pesquisa é essa, né, se libertar, tá sempre em busca da liberdade. Nós temos que ser libertados conosco também, né, então, achar um equilíbrio entre nós, né, achar, encontrar uma harmonia entre nós. É isso que eu chamo de liberdade. É isso que eu chamo de liberdade. Nós podemos dar ferramentas, oferecer ferramentas. Mas um pouco podemos exigir. Não. Tem o meio e o meio. O meio e tá muito delicadinho, assim, tipo, uma perna, né. Que é lorecris2008. E também tem outro, se não me falha a memória, educação activa. Arroba, arroba, arroba gmail. E aí, assim, tipo, uma perna. E aí, assim, tipo, uma perna.